Se vejo a cerveja, eu trago a mim com o doce da canção Corre, corre! Um ré pro ré, compadre no caminho Ele é da Bahia, o São Paulo e o Tua Céia Um ré pro ré, compadre no caminho Ele é da Bahia, o São Paulo e o Tua Céia E passa, 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 passa O céu pra crescer Na canelaia, não me dou a coxinha A milha é passada, e quando eu te descer Casa africana, campadoria e chutar E eu ando, e eu ando, e eu ando Em terceiro visual, vem meu amor Sim! Vem! 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 Vem!